Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo Louvando seja nosso Senhor Jesus Cristo Estamos no quinto domingo do tempo comum E o tema central deste domingo Fala da luz e do sal Luz que ilumina e sal que dá sabor Costuma-se usar um provérbio que diz mais ou menos assim Eu era feliz e não sabia Esta expressão significa muitas vezes As pessoas que perdem oportunidades E só percebem isso depois que a perderam A mesma coisa acontece em relação à luz e o sal É comum entrar e sair de ambientes e nem perceber a intensidade da luz E muitas vezes nem a disposição delas Mas quando por qualquer razão Aquele local fica desprovido de iluminação Imediatamente todos se sentem perdidos Outra realidade percebida imediatamente É a falta de sal na comida Enquanto que o contrário raramente faz merecer um elogio Pois as leituras deste domingo Falam de luz e de sal E sugerem que os cristãos assumam esta função no meio do mundo Sem precisar ser percebido Precisamente porque ele se dilui nos alimentos O sal se modifica e torna saborosa uma refeição Este também é o desafio daqueles que aceitam o Evangelho Promover a justiça, a misericórdia, a paz, o bem Transformar as relações de dor e de sofrimento Em resumo, fazer a diferença no mundo O profeta Isaías começa apresentando Em que consiste ser luz no mundo E ele diz Para isso será importante Repartir o pão como faminto Acolher em casa os pobres e peregrinos Quando encontrar um nu, cobre-o E não desprezes a sua carne Então se você fizer isso Brilhará a tua luz como aurora E a tua saúde há de recuperar-se mais depressa A sua frente caminhará a tua justiça E a glória do Senhor te seguirá Se acolheres de coração aberto o indigente E prestares todo o socorro ao necessitado Nascerá nas trevas a tua luz E tua vida obscura será como a luz do meio-dia De uma maneira muito clara O profeta faz entender que As práticas de piedade Têm uma importância extraordinária Na vida das pessoas Desde que elas se traduzam Em gestos concretos Do contrário Não passam de ritualismo vazio São Paulo confirma o pedido do profeta Apresentando o seu jeito de se fazer entender Na comunidade de Corinto Irmãos Quando fui a sua cidade Anunciar-lhes o mistério de Deus Não recorri a uma linguagem elevada Ou ao prestígio da sabedoria humana Pois entre vocês Diz São Paulo Não julguei saber coisa alguma A não ser Jesus Cristo E Jesus Cristo crucificado Aliás Eu estive junto de vocês Com fraqueza Receio E muito temor E no Evangelho Jesus pede a todos Que se declaram seus seguidores Vocês são o sal da terra E a luz do mundo Ora Se o sal se tornar insosso Com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada Se não para ser jogado fora E pisado por todos Vocês são a luz do mundo Não pode ficar escondida uma cidade Construída sobre uma montanha Poucas realidades Têm uma vida útil Longa como um sal E é com essa comparação Que Jesus se refere Aqueles que aceitam o discipulado Todos são convidados A garantir Um contrato duradouro E um compromisso efetivo Com as causas Que ele mesmo defendeu Durante toda a sua ação no mundo E não se trata De fazer marketing Das ações que se realizam Trata-se antes De desaparecer No meio das trevas E se diluir No ambiente Para que aquilo Que não tinha sabor Ou não podia ser visto Passe a ser percebido Peçamos a graça De agir deste modo Como a gente reza No salmo deste domingo Uma luz brilha Nas trevas para o justo Permanece para sempre O bem que fez Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém